O terceiro discurso de Bildade é uma reação breve e contundente à pergunta retórica de Jó. Quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Bildade destaca o poder e a majestade de Deus. Então, ele expressa o contraste entre Deus e a humanidade em termos extremamente pessimistas, mas equiparando uma pessoa a nada além de um verme. Bildade está certa quando defende a soberania, o poder e a justiça de Deus. E Bildade também está certa quando exalta a pureza de Deus. Todavia, não devemos pensar que, por ser muito superior em tudo, o Senhor esteja distante de nós, pois isso não é verdade. Bildade parece dar a entender que há um desinteresse de Deus como fruto dele ser alguém superior a nós. Não devemos acreditar nisso, pois Deus em sua essência é amor e demonstra isso nos pequenos e grandes cuidados que tem com cada um de nós. Por ser moralmente superior, por ser todo poderoso e por ser soberano, nosso Pai Celestial pode fazer por nós o que mais ninguém é capaz de fazer, sempre guiado por seu amor infinito. Desfrute desse cuidado, desse amor infinito hoje, você e a sua família. Legenda por Sônia Ruberti